Olá, tudo bem com você? Meu nome é John, do site ganha-aqui.com e também do Diário do Empreendedor e hoje eu quero falar um pouquinho sobre produtividade com você. Bom, hoje eu tô aqui num lugar um pouco diferente, acabei saindo um pouco de casa pra dar uma aliviada na cabeça, tô por entrar em uns projetos novos aí e vim dar uma esparecida, vim buscar um pouco mais de concentração, um pouco mais de mim, pra realmente entrar nesses novos projetos, vocês vão ficar sabendo em breve, mas pra eu entrar nesses novos projetos com uma carga total, então vim dar uma reabastecida. Mas como eu não consigo ficar sem gravar meu videozinho, eu tô sempre com meu celular no bolso e é uma dica já que fica pra você, não se preocupe com a questão de de repente ter a melhor câmera ou de ter, se você tiver o seu celular com você, você já consegue fazer vídeo, você já consegue produzir material pro seu canal, independente do nicho de mercado que você atue, basta que pra isso você tenha a vontade de fazer. Bom, mas as dicas de produtividade são as seguintes, o pessoal me pergunta como é que eu faço pra dar conta de dois serviços, que eu trabalho em dois empregos e ainda ter os meus negócios na internet rodando. E o que eu faço é o seguinte, deixa eu só trocar a mão aqui, tá doendo o braço. O que eu faço então é o seguinte, eu defino, toda vez que eu sento no computador, eu defino três tarefas que essas são indispensáveis, ou seja, eu sei que se eu fizer só elas, meu negócio já vai ter caminhado. E normalmente essas três tarefas não podem ser quaisquer tarefas, elas têm que ser tarefas importantes, são aquelas tarefas que se eu fizer, eu sei que meu negócio vai ter andado. Lembra da lei de Pareto, 20% do seu empenho vai dar 80% do seu resultado, então eu tento definir quais são esses 20% nessas três tarefas. Eu chego normalmente, elas são sempre relacionadas com produção de conteúdo ou marketing, entre essas duas. E cada uma envolve, por exemplo, um novo artigo pro blog, de repente um e-mail que eu mando pra lista, eu tô gerando conteúdo, a gravação de um novo vídeo também é conteúdo. Aí a questão do marketing é contato com novas parcerias, pra futuros projetos. De repente eu enviar um e-mail também faz parte do marketing e conteúdo, envolve os dois. Eu ainda não trabalho com anúncios, mas tô estudando pra isso, estudo também, tem o pedaço que eu separo pro estudo, mas normalmente depois de eu já ter feito essas tarefas eu reservo um tempinho pra estudar. Então é basicamente três tarefas que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer pra que o meu negócio caminhe e pra que eu possa realmente viver daqui a pouco a liberdade que eu quero. E uma coisa que eu quero falar também, uma analogia que eu gosto de fazer, às vezes o pessoal chega novo nos negócios na internet e vê aquele monte de coisa que tem que fazer, tem que escolher nicho de mercado, tem que pesquisar se tem que validar o nicho, pesquisar se realmente dá, daqui a pouco tem que escolher domínio, tem que registrar site, tem que criar página, é um monte de coisa, realmente é bastante coisa. E muita gente chega e enxerga tudo isso e trava. E o que eu quero dizer pra você é o seguinte, você não precisa travar. Você tem que ter o seu objetivo em mente, mas você tem que ir passo a passo pra que realmente isso se concretize. Uma analogia que eu gosto de fazer é a questão de você estar em uma rodovia escura, dirigindo à noite o seu carro e você só enxerga aquilo que os seus faróis clareiam à sua frente. Você não enxerga todo o caminho, você sabe onde você quer chegar e você só precisa enxergar o quanto o farol está clareando. E a mesma coisa pro seu negócio. O que você pode fazer hoje pro seu negócio andar? De repente hoje você tem que examinar o seu nicho, escolher, validar ele. Eu tenho até vídeos no diário que eu mostro como fazer. Daqui a pouco você tem que registrar o seu domínio, você tem que hospedar o seu site. Enfim, vai passo a passo. Não precisa já, ah, vou criar um negócio na internet, vou chutar o balde, vou largar meu serviço, vou me enfiar direto nos meus negócios e vai dar tudo certo. Não é assim, eu já quebrei a cara com isso e eu quero alertar você que não. Se você tem um emprego, segura o seu emprego e desenvolve o seu negócio paralelo a isso nos seus tempos. Por isso que é bom que você pegue uma paixão sua no seu nicho de mercado, porque aí você vai trabalhar com gosto. Não adianta você pegar, claro que você tem que validar essa paixão. Lembra que o faço que você ama, ele é certo até certo ponto, ele não é certo totalmente. Então você tem que validar isso e trabalhar nesse nicho, desenvolver nesse nicho. Se for uma paixão sua, você vai fazer com gosto, você não vai ver a hora de sair do seu trabalho para poder chegar em casa e produzir no seu negócio na internet, produzir conteúdo ou, enfim, fazer o seu negócio andar. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou deixar vocês com a vista de uma cachoeirinha que eu achei aqui, muito legal. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no meu canal. Clica aqui também no link que está aparecendo agora aí embaixo, que eu vou te dar acesso direto ao meu diário do empreendedor, onde eu mostro exatamente esse passo a passo que você precisa no dia a dia. Cada dia, por isso o nome é diário, né? Cada dia é uma coisa que a gente tem que fazer e a gente vai fazendo dia após dia, ok? Beijo no seu coração, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho